E fala galera, beleza? Aqui é a Ana, eu tô aqui no mar, então, parte 2. Aqui, eu vou jogar aqui o parte 2. Um garotinho aqui, ó, que legal, os alunos dele. A luz dele é muito incrível. Muito incrível. Um desse daí que é fácil, pra escapar, né gente? A luz do menino tá careca. O careca, Sinner, e Hengstu, meu Deus do céu, na noite. E isso aí é muito fácil. Gente, sou sobrevivente, bora lá. É pro... Ó, ufa, ainda bem que ele... Que ele... Que tem 3. É o... É ele que é o loiro. É o loiro que é ele que é a marreta. Ele tem... Lível 1. Lível 1. Rápido, 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 gente. Vamo lá, vamo lá. Ai, ai, ai. Eu errei. Agora a marreta vai vir aqui. Parece que é a marreta. É, mesmo. Que medo. Que medo, que medo, que medo. Vamo sair daqui. Ainda bem que eu saí daqui. Eita. Pegou o garotinho, coitado. Eita. Pelo amor de Deus. Coitado dele. Eita. Ui, que medo. Ele vai escapar? Ah, pegou ele. Coitado. Meu Deus. Ele tá com... Ele tá... Dando uma coisa no celular. Eu não sei o que é aqui. O celular do Sina. Oi, tô bem. Oi, tô bom. Tô bom, garotinho. Olá, Marretão! Não sei se ele tá preso aqui, eu não sei o que ele vai ser preso... Não sei se ele vai ser preso aqui, eu não sei o que ele vai ser preso aqui, eu não sei o que ele vai ser preso... Me ajuda! Me ajuda! É que Marretão é muito bom nisso! Meu Deus! Deixa eu ver aqui... A garotinha não vai salvar a gente, não! Me salva, garota! Oh, garota, me salva! Me salva, garota! Ih, salva! Ele foi pego! Ele foi pego! E ela saiu do voo e a Marretão ganhou! Eita! Eita do céu! Calma, gente... Meu Deus do céu! A Marretão conseguiu ganhar! Meu Deus do céu! Não é justo! Não é justo, meu Deus! Meu Deus do céu! Não é justo! Gente, eu acho que... Eu não sei o que é... Eu vou comprar essa luz... Tá bom, eu vou acabar as moedas... Vou comprar as Marretas... Vai! Vamos ver... Três... Dois... Um... E... Vai! Ah, não! É a... Ah, isso! Eu vou comprar de luz... Vamos lá que veio... Não, velho! Eu não gosto de rosa! Deixa eu... Deixa eu ver o que é com essa daí mesmo! Eu não vou ficar com rosa! Só o pastor vai voo! E vamos ver quem é Marretão! É o Sinor! Não! Sinor! Lívio é um... Sinor é Marretão! Não! Meu Deus! Meu pai amado! Pera! Tô com fome! Não é daqui! Lá, lá, lá... Eu Tô com fome! Beleza! Cai! Aqui, ó... Vai, ó! Vai, ó! Tô com manibo! Vamos lá! Olá! Meu Deus do céu Esse menino, cara Meu Deus do céu Ok Vamos lá Vamos lá, gente É esse computador Esse computador aqui Tá Vai Erramos Erramos, erramos, erramos E mais um vai pegar a gente, né? Não Agora tem que voltar a carreira É da missão Vai tirar esse ponto daqui Porque a gente furou o buraco E pode Calma, 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 calma Calma, calma, calma Não, mas eu tava furado, não Tava só encostado Calma, calma aí Três, dois, um E conseguimos, conseguimos Conseguimos E aí Vamos salvar aquela 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 ali Aquela ali Aquela ali Agora Será que já? Aqui, ó Deixa eu ver Não, já Boa, gente Três, dois, um E conseguimos Aqui, ó Conseguimos Conseguimos Foi mal, gente Não é esse Agora É só eu Achar o último Ai, ai, ai Que isso Amarelo tá aí Nós hackeamos Calma Achei o último É dos troncos Amarelo tá aí Amarelo tá aí Por quê? Por quê? Que ele tá aí Por quê? Não, não, não Não, não Não, não Corre, corre, corre Corre Vamos lá Vamos lá Vamos lá, gente E três Dois Não, não conseguiu Conseguiu Uhul Escapamos Dois Então foi esse jeito Eu espero vocês Tenham gostado Até a próxima E mais Fui Tchau 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 Tchau